Fala galera, sejam bem-vindos ao canal, e para mais uma história de terror, se gosta desse tipo de conteúdo, não deixe de se inscrever no canal e deixar aquele like e ativar o sininho para receber notificações de novas histórias, então vamos para mais uma. O Homem do Espelho Era uma noite escura e tempestuosa. O vento rugia, e a chuva batia forte nas janelas. No interior de uma casa, um homem estava sentado em sua poltrona, lendo um livro. O homem se chamava John, e ele era um homem solitário. Ele não tinha amigos ou família, e ele passava a maior parte do tempo sozinho em sua casa. John gostava de ler, e ele tinha uma grande biblioteca em sua casa. Ele estava lendo um livro sobre história antiga, e ele estava muito absorto na leitura. De repente, John ouviu um barulho estranho. Ele olhou para cima e viu algo se movendo no espelho. John ficou curioso e se levantou para olhar mais de perto. Ele viu um homem se refletindo no espelho, mas o homem era diferente. Ele era mais alto e mais magro do que John, e ele tinha olhos negros e profundos. John ficou assustado. Ele não sabia o que estava acontecendo. Ele tentou chamar o homem, mas o homem não respondeu. O Homem do Espelho começou a caminhar em direção a John. John recuou, mas o homem continuou se aproximando. John estava com muito medo. Ele não sabia o que fazer. Ele tentou correr, mas o homem o bloqueou. O Homem do Espelho chegou perto de John e olhou para ele nos olhos. John sentiu um arrepio na espinha. O Homem do Espelho falou com uma voz fria e áspera. Eu sou o seu reflexo, John. Eu sou o seu lado sombrio. John ficou ainda mais assustado. Ele não sabia o que o homem estava falando. O Homem do Espelho continuou. Eu sou o que você esconde do mundo. Eu sou o seu medo, sua raiva, sua culpa. John sentiu que estava sendo sufocado. Ele não conseguia respirar. O Homem do Espelho avançou sobre John. John fechou os olhos e esperou pelo pior. Mas, então, John sentiu um toque suave em seu rosto. Ele abriu os olhos e viu que o Homem do Espelho havia desaparecido. John ficou sozinho no quarto. Ele estava soando frio e tremendo de medo. Ele não sabia o que havia acontecido, mas ele sabia que nunca mais esqueceria o Homem do Espelho. Nos dias seguintes, John passou a ter pesadelos com o Homem do Espelho. Ele não conseguia dormir à noite e ele estava sempre cansado. Um dia, John decidiu visitar um terapeuta. Ele contou ao terapeuta sobre o Homem do Espelho, e o terapeuta disse a John que ele estava sofrendo de uma condição mental conhecida como transtorno dissociativo de identidade. O terapeuta disse a John que ele precisava aprender a aceitar seu lado sombrio para poder viver uma vida plena. John começou a trabalhar com o terapeuta, e aos poucos ele começou a se sentir melhor. Ele começou a dormir melhor, e ele começou a se sentir mais confiante. Um dia, John estava sentado em sua poltrona, lendo um livro, quando ele ouviu um barulho estranho. Ele olhou para cima e viu o Homem do Espelho se refletindo no espelho. John não ficou com medo. Ele olhou para o Homem do Espelho nos olhos e disse Eu sei que você sou o meu lado sombrio, mas eu não tenho medo de você. Eu te aceito como parte de mim. O Homem do Espelho olhou para John por um momento, e então ele sorriu. O Homem do Espelho desapareceu, e John nunca mais o viu. John aprendeu a aceitar seu lado sombrio, e ele passou a viver uma vida plena e feliz. Fim Se gostou, deixa o like e um comentário, e não esqueça de se inscrever no canal.